Eu até que tenho achado uns rachos desses bichos por aqui. Droga! O gato chamou, Marcelo? O gato fez meal, cabu! Olha! Sério, 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 ele fez meal, bem aqui. Ai, 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 de novo, Marcelo, como que eu vou vigiar a porra desse chamariz? Fala pra mim. Foi só começar a correr, ele fez meal, bem pra ali. Redutor de cheiro tem dez minutos. Vou tentar trepar nessa pedra aqui, porque ele chamou bem aqui pra baixo. Vem pra cá, galera, que ele fez meal, ó. Ó, dois ursos aqui na mira. Se devem estar aqui, pera. Boa noite, pessoal. Fala com o poeiro mendigando. Boa noite, cara. Ó, tem um urso ali, uma femezinha de até 290 quilos. E tem o outro bem pulo lá no meio daquelas folhas ali, ó lá, ó. De 27 a 29, Marcelo, o urso. Dá quanto, Marcelo? E a 27 a 29? É. Ai, 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 Marcelo ficou sem palavra. O urso não presta, não, cara, só dá 27 aquele ali. Qual urso ali? Aquele ali. Que cinzento, moço. Urso pardo. Urso pardo, cabro. Urso aqui de remédal. De 27 a 29, ele dá 28? Dá, moço. Tem a fé, moço. Porra nenhuma. Ali não tem fé que resolva, Marcelo. Acredite, eu vou matar o bicho só pra nós ver. Droga. Viu a manchazinha ali, moço? Pareceu demais com o miau. Eu tô ferrado em vigiar essa porra desse vale aqui. De novo aquele gato vai vir entre essas porra dessas pedras aqui. Ah, Elite, tô vendo aqui, cê tá na live. Mas, moço, aqui é caçado e bate-papo, cabra. Tu quer que eu te mostre o urso? Cadê o urso? Mostra aí, mostra aí. Aham. Tá, aguenta um pedaço agora que eu perdi o rumo dele também. Ele tá ali, ó, no meio daquelas moitas ali, ó. Só que ainda agora eu tava vendo a sombra dele, aí eu levei a mira no lugar. Entendi. E o gato chamou, o gato fez miau, ele fez miau aqui pra baixo. Não foi o chamado, foi só aquele... Olha ele ali, ó, o urso. Foi só aquele chamado de animação, ó. De 400 a 450 quilos, de 27 a 29, vai dar uns... Olha! Vai dar uns 27, 400, ó. Aquele outro lá é uma fêmea, de 23. Aquela outra lá, ó, a rena que tá querendo também tomar um tiro, ó. Mas cadê o bichano, rapaz? Pense num gato fuleiro, rapaz. Gato tá só assim. Não, isso aí é o chamariz. Ele não chamou não, mas... Quando ele faz miau, é que ele tá pertinho. E o problema aqui é que eu não consigo vigiar o chamariz de longe, entendeu? Mas ele tá pra cá, no rumo dessas pedras aqui, ó. Nessas descidas aqui. Se eu pudesse passar por aquele urso ali, eu ia ficar vigiando o chamariz de lá. De lá, eu ia conseguir pegar o gato fácil. Mas daqui, a chance de espantar o miau é de uns 90%. Duas costas brincando a pular em cima da montanha, ó. Ó. Marcelo, cadê o fio da égua do bichano? A porra do urso rindo me atacar. Vem, filho, agora. Vou te dar uns quatro tiros no meio da testa. E marro na bunda dele, de musuloso. Só pelo atrevimento, Marcelo. Tu contou quantos tiros foi, Marcelo? Não. Se faltar algum aí, eu completo depois. É não, mano. O gato tá aqui perto. Mas eu não vejo gato nenhum nessa porra. Mas ele fez miau. Escutei o miau. O urso tá cavando ali, o gelo ali. Uma barulheira da porra. Se eu rastejar pro outro lado do vale, eu consigo vigiar o chamarim de boa. Ó. Foi o que o Hudson comentou ali. Ó o gato ali, ó. Ó. Ó o gato saindo lá de baixo de onde o urso tá. O que que eu disse pra vocês que eu não podia ir ali? Era bom ter a besta, né? Claro de besteira que quando você traz a besta, ele não fica assim, não. Aí, depois aí você pega o miau, depois você vai no racho do ursão, né? Mas tu acha que eu não vou matar aquele urso, não? Tu acha que do tanto de raiva que ele me fez, ele vai escapar? Eu vou pegar ele e ainda vou matar o outro também ainda. Só de raiva. Só de raiva. Tu fez as contas de quantos ursos eu vou atirar agora, Marcelo? Olha, olha. Já tá pronta de novo. É que escapou o outro urso. Ah, mas eu peguei o miau. Ele pegou o miau. Eu falei pra tu que tinha um bichano. Tu não acredita, Marcelo? O Marcelo não acreditou que eu tinha visto esse bichano fazer miau. Tem que pegar os rastros aqui dele. Sete, hein, cara? É de boa. Quando ele fez miau aqui, eu escutei setinha aqui pra dentro do vale, ó. Olha, o machinho de 20 a 40 quilos, Marcelo. Olha. Vai dar 10 e 400 o bichano. Cadê, cadê, cadê? Mais uma pista, Raidoc. Eu tenho que pegar as pistas de rastreamento pra eu poder... Pra eu poder upar os rastros do bicho. Mas o bichano eu só vi quando ele veio pra cá. E não tinha jeito, não. Se tivesse vindo cruzar o vale, ou os teriam me matado, ou teria espantado o gato, mas... Eu olhei, 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 olhei pra saber de onde que o bichano tava vindo e não fez ele, não. Ali, ó. Olha só, o gato veio certinho atrás do osso. O osso se ferrou, acertei o peixinho dele. Certinho, cara. E olha quantas vezes eu não passei a mira no meio da moita aqui e não consegui ver o lugar do gato. Aí, é liso. Mano, meu jogo tá dando umas travadas de um jeito, mano. Meu jogo também, tá? É o derrante, cara. Você tá jogando nada, ó. Não, Hudson. Tu acha que se eu tivesse de besta, eu não tinha atirado no osso, o osso tinha corrido e espantado o gato? Não, moço. O esquema é abater o gato. A gente mata todos, mas mata um de cada vez, cara, moço. Mas não é por tanto o gato. E era a vez do bichano. Mas aquele osso, ele só dá uns 27, 400 só. Vixe, Marcelo, deu 28 quilos. Só deu 9, 300. Nossa. Eu tô achando que o bicho ia dar uns 37 quilos, mais ou menos, ali e tal. Mas não foi dessa vez. Vamos matar outro ali pra ser 37 quilos. Mas eu disse pra tu que eu tinha escutado um meau. Cara, como pode? O bicho tava bem ali no meio da moita ali, ó. E eu focalizei lá, olhei ali tudo, ó. Procurando o osso. O osso focalizou e o gato não. Só que eu achei que ele tava mais aqui pra direita, cara. Foi só um chamadozinho, assim, de leve. E eu imaginei que ele tivesse mais aqui pra direita. Por isso que eu já fiquei na pedra ali, já. E os cabos não querem caçar gato mais noz, não, Marcelo. Tá louco. É. Os cabos correm tudo dos bichanos. Ô, Hudson, tá morrido o filho da égua, Hudson. E agora eu vou ter que cruzar a montanha lá pro outro lado pra poder achar o... Mas aquele osso também morre. Fala aí, Marcelo. De 27 a 29, de 400 a 450 quilos, Marcelo. 28. Rapaz, o que que tu acha, escassela? Bora, negócio. Acho que meu derrâter vai travar mesmo de vez. O bicho tá dando umas travadas daquele jeito. Não é minha internet, não. A internet tá subindo live ali até umas horas. Cadê, cadê o mendigando, rapaz? Diga aí, mendigando. Oi, 27 e meio. É, eu aposto. 28 e 200. Ah, Marcelo. Ah, minha fé, moça. Tenha fé, mas não tem fé que resorva naquele osso, não, Marcelo. Eu aposto 27 e 600 pra chutando alto. Porque eu acho que ele dá mesmo é 27 e 400. Vamos lá, vamos pegar o gato. Vamos pegar o bicho. Pode ser, né, Marcu? De 27 a 29. Tá caído ali, o filho do anel. E ainda vou matar o outro também, que tá enchendo o saco ali, antes dele vir. Acho que eu não vi. Doido pra eu atirar nele de longe, pra ele poder espantar isso daqui, o miau. Tá, Marcelo, eu aposto aí 27 e 4,66. Tu apostou 28 e 200. Isso. E o mendigando? 27 e meio. 27,5. 27,5. Tá aí o 27,6. Tá, vamos lá. E ele é um gold, né, um ouro. Quanto tu falou, Marcelo? 28 e 200. Tá, louco. Errou por 67 ainda, ó. Tome um high score aí, filho do azéu. Deu 28 e 267. Olha isso, rapaz. Um custo de 430 quilos, rapaz. Tá, tá doido, Doc. Eu falei pra tu ter fé ali. Se não tem fé, eu tenho, moço. Mas eu olhei pra esse urso aqui, não inspirou fé, não. Na boa. Eu até gosto de ter uma fezinha e tudo mais, mas esse aqui, eu não apostei lá muita coisa, não, viu? Ponto pro Marcelo aí. Galera, mas um high score pra vocês aí. Tá, um urso gold, um ouro. É, eu vou tá aqui sem endermizar esse filho de Kenga e jogar ele na coleção lá pra se pendurar na parede pra qualquer hora dela. Parabéns pra vocês, tá, galera? Que tão aí assistindo a live, pode aí, né, receber um presentão desse, um osso de 28. Eu realmente achei que ele não desse tanto, não, tá? Porque ele marcou já uma casa muito boa, de 27 a 29, dois pontos. Não achei muito legal. Só que ele só marcou até 430 quilos, cara. E pelo poste do animal em si, eu não achei que desse tanto, não. Então, talvez por ele ser um gold ali, o Doc deu uns pontinhos a mais, sei lá, alguma coisinha. Mas parabéns pra vocês aí, da série high score. Vale a pena, Marcelo? Posso sair isso na série high score ou não? Vale, mano. E aí, mendigando? Com certeza, mó bichão. É, então é isso aí, né? Eu quase atirei na bunda da Rela, achando que era as costas que tinha ido pra ali. É, mas vamos que vamos, galera. Mais um high score aí pra vocês. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Use e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, estou fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E nós derrubamos, rapazes. Olha a renazinha ali, ó. Olha a renazinha ali, ó. Focaliza. E morreu. Era uma rena tão jovem. Mas foi, pessoal. Está inocente. Está inocente. Morreu. Macou até 540, mas as pazinhas estão tudo em recuperação. Nem sei se dá 500 também, não. 137 quilos. Valei um bocado de pulmão. Deu 500, não. Deu 495. Pois é isso, galera. Caçada e bate-papo com vocês na Elite aqui. Oi, filha. Vai, vai, doc. Vai, vai, vai. Vai, doc. Não enrola, não. Eu achei o filho da égua. Um urso, Marcelo. Outro urso. Olha. E apertei os botões errados. Não, o outro urso que estava lá perto do gato, lá, quando eu estava esperando o gato. Olha aí, o Hudson. Tenha fé, né? Nós temos fé e atira nos bichos. Mas eu, honestamente, honestamente, não sei mais de nada no Berranda, né? Mas que ele faleceu, assim, que dava 28 e tudo. Não me empolguei, não. Essa que é a verdade. Não me empolguei naquele urso. Eu vi que a coloração dele não era normal, né? Ele deu gold, ele é mais um vermelho, mas não muito escuro, né? Bem mais claro, assim, aquela cor. Eu vi que ele tinha uma cor diferente. E sei que deu, né? Deu uns pontinhos até bons ali. O urso de 28 e 200 pra galera. Nada, nada. 118. Rapaz, não sei lá. Se eu achar um urso pra dar 118 de CSS aqui, né? Olha, que bom, hein? Oxi. Esses ursos não dão tanto, assim, não, né? 80, 90, até 100, né? 118 no urso, assim, mas é bom. A elite não vai reclamar, não. Enquanto nós não acham o maior, vamos matando esses aqui mesmo. Mas é um belo urso. Já estamos no lucro. 3 milhão abatido. Só alegria. Deu boa caçada às 5, mas também abri às 5, já é 7 e pouco da manhã. Mais de uma hora de caçada ali, pra poder pegar esses bichos. 2.600 metros rodados. Mas o bom da caçadinha em Remedal é que você, né? Mata os miá, mas aproveita ali as oportunidades no meio do caminho. E pelas minhas contas, eu acertei as costelas desse ursão aqui. Vamos ver se ele tá ficando velho, é doido. Eu falei pra tu, Marcelo.